E as temperaturas que estavam lá embaixo decolaram. A mínima em Três Lagoas hoje foi 13 graus. E a máxima que não passava dos 20 nos últimos dias foi para 34 graus. Ou seja, tudo normal na capital da celulose. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora nesse primeiro dia de calor aqui em Três Lagoas. Olha só, nada de nuvem aqui na nossa cidade. Céu aberto, céu limpo, né? Não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Muito pelo contrário, daqui para frente agora as temperaturas só tendem a aumentar, né? Ficar mais quente ainda. E essa, para quem está chegando em Três Lagoas, está chegando mais um final de semana, né? Pode ter certeza aí que o tempo está firme e dá para aproveitar bastante. Agora, um ponto preocupante é em relação à umidade relativa do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta vermelho, hoje na região leste, que pode chegar à umidade de 12%, considerada umidade de deserto. E o coordenador de Defesa Civil, João Luiz, traz mais informações. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é o João Luiz, coordenador de Defesa Civil aqui em Três Lagoas, passando para trazer o alerta sobre o risco de baixa umidade relativa do ar para o dia de hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Nós estamos sobre o sistema de alerta vermelho, que representa perigo para a saúde. Esse alerta foi emitido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, no período que vai das 12 horas até as 17 horas, nós corremos o risco de ter a umidade relativa do ar menos que 12%. Então, estejam todos atentos, mantenham-se bem hidratados, umidifiquem os ambientes. Pedimos também aos professores, aos diretores de escolas, que deem atenção para essa questão, umidificando as salas, evitando exercícios físicos desnecessários nesse horário. Joguem água no pátio, ao redor das salas de aula, tá ok? Se possível, passe um hidratante na pele, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Pois é, gente, os estados atingidos, né, é São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E aqui já no nosso painel, vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 16, já aumenta, então, a temperatura mínima, né, no início do dia. E também a máxima, 35 graus. Braslândia, mínima por LED, 15, máxima de 36. Água clara, mínima de 14, máxima de 37. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá, né? As temperaturas, olha, calor também, mínima de 17 e máxima de 35 graus. Paranaíba, mínima de 15, máxima de 36. Inocência, mínima de 17, máxima de 36 graus. Pois é, amigos, agora já foi o frio, não temos previsão de chuva. A tendência agora é calor e mais calor e tempo seco. Então, ficou o alerta aí, né, da Defesa Civil para todos nós.